Qual que é o seu nome completo? Pedro Henrique, nome de Jesus Data de nascimento? 31 de outubro de 97 Nome da sua mãe? Os anos de outubro de Jesus Como que foi a tentativa de latrocínio na ciclista, na GO, na BR-060, no trecho entre Goiânia e Abadia de Goiás? A ciclista estava vindo sozinha de bicicleta, aí estava eu e mais quatro, tinha dois, cada um na bicicleta, aí veio eu e o menino que é tatuagem do paiás O Júnior, o nome dele é Júnior? Júnior na moto Nessa moto que nós apreendemos aí? É, nessa moto Certo, e você estava com a arma que nós apreendemos aqui? Tava com a arma, aí desceu nós quatro lá embaixo, aí o Ronaldo e o Eliseu tacou pedra, aí eu atirei, aí o Júnior pegou e... e triscou na bicicleta, tentou puxar da mulher, aí o carro veio, ele pegou e saiu correndo, aí nós montou na moto, aí os outros pegou e foi de bicicleta E quem afetou o disparo? Eu afetou o disparo E por que que você afetou o disparo nela? Porque ela correu e os meninos atiram, atiram Quem falou para atirar? Deu um tiro, mas só que foi para cima, eu pedi os retos Quem atirou para cima foi o Júnior? Foi E outra arma? E quem atirou nela, que atingiu fatalmente foi você? Foi A sua função era para roubar, o Júnior era para tocar a moto e o Ronaldo era para pegar a bicicleta E ele atirou pedras nela para chamar a atenção dela Foi Beleza 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 Beleza